Oi pessoal, meu nome é Mariana e esse é o canal Sobrenatural. Bem gente, hoje a gente vai contar uma história de um rapaz que ele acredita que viu um ser, um ser maligno ou um doppelgão. O que seria esse ser? Bem pessoal, esse rapaz ele conta que na época ele tinha entre 7 e 8 anos ali e ele fala que nessa época ele nunca teve medo de levantar sozinho para poder ter que ali andar pela casa, pela cozinha, pelo banheiro. E nesse dia diz ele que ao acordar, muito apertado mesmo para poder ir ao banheiro, levantou, diz ele que passava por um corredor, diz ele que sentia um ar quente, o que era estranho porque a casa deles além de fria, estava também na época do inverno. E diz ele que ao mesmo tempo desse ar quente sentia um pouco o clima pesado, diz ele que para chegar ali no banheiro ele tinha que passar em frente da porta que dava ali para a cozinha. Diz ele que quando chegou ali em frente da porta da cozinha, ele virou assim e olhou para dentro da cozinha. Diz ele que viu um ser muito escuro na cozinha. De primório momento ele achou ali que poderia ser até o pai dele. Só que diz ele que aí sentiu o corpo dele ali paralisar. Foi aí que esse ser virou e deu de olho a olho ali. Diz ele que o olho desse ser era vermelho e aí ele reparou que esse ser tinha mais de dois metros de altura porque ele quase dava no teto ali da cozinha. Diz ele que começou ali a querer gritar, mas nada saía. Então veio a ele a rezar, pedir para Deus ali para tirar ele daquela situação. Foi o que ele fez nessa hora. Diz ele que viu aquele ser virar uma fumaça e desaparecer ali adiante dos olhos dele. Diz ele que o que tinha para fazer ali no banheiro acabou fazendo ali em frente da porta da cozinha mesmo. Diz ele que desde esse dia, mesmo falando com os pais dele, os pais dele não acreditaram. Falou que era apenas um pesadelo. Ele fala também que desde esse dia ele não consegue dormir. Assim, direito, né? Porque sempre tem pesadelos com esse ser. E olha que já se passaram mais de 20 anos e isso não para. Diz ele que não consegue levantar sozinho mais à noite. Mesmo já estando adulto. Não consegue mais com medo de ver esse ser. Mesmo também já tendo mudado de casa. Diz ele que sente a presença desse ser até hoje perto dele. E aí, gente? O que vocês acham dessa história aí desse rapaz? Vocês acreditam? O que vocês acham? Bom, esse foi o relato de hoje. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui. E aí, gente?